Depois do cinema, eu sou Paula Carvalho e hoje a gente vai falar sobre La La Land, esse filme que entre três indicações, olha, já ficou pra história do cinema. Então a gente vai começar pela parte sem spoilers, pra você que ainda não assistiu, e depois a gente vai pros detalhes, enfim, pra conversar sobre as coisas que a gente pôde ver ali na telona em La La Land, cantando estações, que é o nome completo do filme aqui no Brasil. A dupla que estrela o filme é Emma Stone e Ryan Gosling. Eu amo esses dois atores e já de cara, assim, já me deu vontade de assistir, principalmente pela Emma Stone. Tem um discurso dela naquele filme Birdman, que ela faz pro pai, que é o Birdman, e que é tão incrível que até todos os dias da minha vida eu pego e assisto aquele vídeo quando eu tô me achando pra baixar minha bola, entendeu? Eu acho a Emma Stone, assim, cativante, linda, incrível, uma atriz jovem, que ainda bem que é jovem, sabe? Que a gente ainda vai observar crescer muito tempo. E o Ryan Gosling é aquele charme. Por trás do projeto a gente tem o Damien Chazelle. Esse cara, ele fez aquele filme Whiplash, que também fez bastante barulho no Oscar, trouxe uma história bem legal do menino que era obcecado por tocar bateria, queria ser músico, e ele tinha um professor que era, enfim, bem maluco e que forçava ele a chegar ao extremo. Eu não sei se vocês se lembram desse filme, mas foi um filme muito bacana também o Whiplash. E esse cara teve essa ideia de fazer simplesmente um musical moderno. A gente não tem muitos filmes musicais atualmente, não é um gênero que a gente, enfim, vê, sai aí muitas coisas. A gente teve Mulan Rouge, teve Chicago, mas que vinham numa linha, assim, bem tradicional. Não se propunham a ser, sei lá, talvez Mulan Rouge, vai, era um musical bem moderno. Mas, sei lá, era mais naquela linha musical que a gente, enfim, imagina de um filme musical. E o que tem de legal em Lala Land é que tem surpreendido muita gente que não gosta do gênero. A história, basicamente, traz a personagem Mia, que é a Emma Stone, que quer se tornar atriz. E o personagem, o Seb, que é o personagem do Ryan Gosling, que quer ser, enfim, um músico de jazz, tem um clube de jazz. E eles moram em Los Angeles, são jovens, estão tentando as suas carreiras e eles vão se apaixonar. Então, o filme vai trazer a trajetória aí desse romance. Isso é o que dá pra contar pra vocês sem dar spoiler nenhum e é o que vocês já devem ter lido por aí. O que eu posso falar é que o meu marido, por exemplo, odeia musical, odeia no nível do armino cinema, ronca, tipo, briga depois comigo. Chicago foi, assim, um drama pra gente assistir e depois ficou super chato até pra mim porque ele não gostou nem um pouco. Ele foi assistir Lala Land, super reticente e ele gostou do filme. Então, sei lá, se você é do tipo que não gosta de musical, talvez esteja aí o meu marido uma inspiração pra talvez você se arriscar pra assistir Lala Land. Agora, se você não assistiu o filme, por favor, pare por aqui, volte depois. A partir de agora vai ter spoiler! Que que, meu, eu amei o filme. Já começa por aí. Eu amei. Achei um filme leve, gostoso, que te transporta, sabe, por uma atmosfera incrível, romântica, de uma trilha sonora super caprichada. A canção original, ali, o tema dos dois, é, sabe, profunda, gostoso. Parece até meio ridículo ficar falando aqui, né? Já tanta gente falou bem do filme, o filme tá indicado a tantos prêmios. E eu até gostaria de ter visto ele antes de todo esse comentário. Porque a verdade é que você já vai, assim, meio sabendo que você tem que gostar. Quem não gosta de musical, talvez fique muito surpreso. A primeira cena do filme, pra quem não gosta de musical, é quase que um teste. Acho que se realmente você for muito, assim, alérgico ao gênero, você vai deixar o cinema. Porque é uma sequência musical, assim, com vários bailarinos e cheia de cores, assim, é quase que a parte mais tradicional de musical que tem no filme. E é a partir dali que você vai conhecendo as estações do ano e também os nossos personagens principais, né? Da Amistone e do Ryan Gosling. A Amistone, né? Desde que ela aparece, assim, dá três segundos, você tá amando ela. Ela tem um carisma, essa menina. E no filme, os olhares dela, os figurinos, tudo, tudo joga a favor dela, sabe? E realmente você fica bastante encantado. Dizem que a Emma Watson era pra fazer, né? Foi a primeira opção. Mas eu não consigo enxergar uma outra pessoa pra fazer que não a Amistone. Ela é muito incrível, ela tem uma sacada de humor, ela é uma graça, sabe? Ela não é aquela mulher ideal, tipo, gata maravilhosa. Ela é, tipo, uma menina mesmo. E ela parece ser legal, não sei se ela é, mas é isso que eu imagino. E o Ryan Gosling é super charmoso e tem tudo a ver com o papel. A gente tem várias, claro que, pílulas musicais, algumas bem características de musicais e outras que quase entram na história e passam batido. Porque o filme é pontuado por muita música e, principalmente, jazz. Até o meu marido, que não sabia quem era o diretor, por exemplo, mora, me perguntou assim... Nossa, esse filme é do Woody Allen, porque a gente sabe que o Woody Allen coloca muito jazz nas trilhas sonoras. Usa muito a música pra, enfim, permear o filme e acontece isso também em La La Land. Então, quem gosta de jazz e quem é artista, principalmente, ou trabalha com o público, passando por um momento profissional em que tá cogitando o que faz, porque não tem retorno financeiro, ou porque não se sente realizado, vai se sentir tocado por esse filme. Porque a história desses dois personagens que estão buscando ser bem-sucedidos nas suas áreas, ela pode se extravasar pra vida de qualquer um. E eu acho que isso toca qualquer pessoa, entendeu? Mesmo quem não gosta musical, mesmo quem não quer ser atriz, mesmo quem não quer ter um lance de jazz. Porque no segmento lá do jazz, você vai lidar com a questão da tradição, por exemplo, de você ser expert num assunto, mas, de repente, aquilo não é a coisa mais popular, não é a coisa que vai trazer dinheiro. E até que ponto você pode se vender pra seguir a sua vida, ou até que ponto você tem que perseguir o seu sonho. E aí também tem a versão dela da história, porque ela também é uma pessoa que tá tentando, tá tentando muito ser bem-sucedida, e numa hora em que ela quase desiste, aquilo acaba rolando, dando certo. Aí tem a história de romance, de amor, que é muito legal, porque é um amor que liberta, né? E é legal de ver isso também no cinema, porque eles se amam tanto, e eles sabem da importância do sonho que cada um tem, que esse amor acaba libertando eles, não obrigatoriamente pra deixar eles juntos, que é uma coisa bem interessante também. Uma das cenas que eu mais gostei do filme, na verdade não é uma cena, é o que acontece no final do filme, e como eu já avisei, gente, que até spoiler aqui, eu posso falar do final do filme, né? Quando eles se encontram no final, a vida deles andou, ele abriu o clube dele de jazz, ela se tornou uma grande atriz, mas acabou constituindo família com outro cara, tendo uma filha, e parece que tá super feliz, eles se encontram, né, no clube de jazz dele, meio que sem querer. E aí, nessa hora, tem um corte e volta pro exato momento onde eles se encontraram a primeira vez. E é exatamente uma sensação, que eu não sei se vocês já tiveram, mas de você encontrar alguém que você já teve uma história, que não deu certo, e aí passar um filme pela sua cabeça, e você imaginar se tudo tivesse dado certo, como você estaria ao lado daquela pessoa ali, naquele momento, né? E aí, passa toda a história deles, como tudo dando certo, tudo dando certo, um grande musical incrível, como se eles, então, tivessem acabado juntos, coisa que não aconteceu. E aí, você fica até meio assim, pô, né, é, podia ter dado certo, mas não deu. E aí, rola um olhar entre eles no final, que é como se fosse, sei lá, uma promessa que eles fazem durante o filme, de que eles se amariam pra sempre. E ali, naquela troca, tipo, rola uma felicidade, tipo, a gente se ama, e olha os nossos sonhos realizados, né? Eu tô aqui no meu clube de jazz, você é uma grande atriz, eu tô feliz por você, eu sei que você tá feliz por mim, e tudo bem. Ai, até quase choro, sei lá. Eu amei esse filme, porque eu achei que é um sopro, a gente tá vivendo coisas super pesadas. 2016 não foi um ano fácil, eu acho que pra ninguém, enfim, se foi pra você um ano bom, ah, que bom, mas assim, acho que foi um ano difícil, tem acontecido coisas muito incríveis, assim, não pelo lado bom, surreais até, em relação a preconceito, guerra, atentado, sei lá, tá tudo muito pesado. E esse filme é um sopro, né, é um sopro de leveza, e tem o maior cuidado com as imagens, cada frame, as cores, é tipo uma melipolã, sabe? Que você vê que a cena inteira parece um quadro, assim, é toda pintada, escolhida, as roupas, as situações, tudo, a cortina do banheiro, sei lá, tudo. Eu adorei La La Land, eu queria ter visto antes de ter saído todos esses prêmios, sabe? Pra poder ter visto sem nenhuma expectativa, porque eu acho que essa é a melhor forma de assistir esse filme, que com certeza vai surpreender até quem não gosta de musical, assim como o meu marido saiu de lá, e disse que gostou do filme. Ah, e tem momentos muito engraçados, cara, e isso é muito legal, né, quando não se leva a sério, assim, a história de amor não se leva tão a sério. Muito engraçados, a cena do fotógrafo, que pede pra ele fazer diversas caras, e é tipo, ali é aquele cheque que ele tá passando, do tipo, é, tô me vendendo pra fazer uma grana, o personagem do Ryan Gosling. Ou, tipo, tem outra cena que eu acho muito incrível do filme, quando eles estão cantando, a música deles tema, eles estão na casa, assim, ela e ele. E ali, deve ter sido muito legal ter filmado aquilo, porque você vê que, de repente, ele tá ali tocando mesmo, ela tá cantando. Ela não super canta e super dança, então também acho isso legal, não é que se propõe a ser um musical onde, gente, ela é, sei lá, entendeu, a maior bailarina de todos os tempos da paróquia. Não, ela não é. Ela canta ali com a voz dela, não é nada exagerado, sabe? E ele até dá uma errada, e você vê que eles continuam na cena. Gente, eu adorei. Sei lá, tô até falando demais. Então tá aí, nosso primeiro vídeo, com divisão de spoiler pra ninguém reclamar. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, colocassem o alamezinho, o sininho, pra vocês poderem aí ficar sabendo quando tem vídeos novos. Não só aqui nessa playlist depois do cinema, com filmes que eu assisti, como também na Você Indica, eu comento, que é a das séries, né? Todas as séries que a gente tem visto juntos aí, comentado no YouTube. Não se esquece de deixar o seu comentário também no vídeo, se puder compartilhar nas suas redes. E até a próxima vez, sempre depois do cinema.